Saudação a todos na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é seu irmão Claudete Rodrigues. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A leitura de hoje vai ser em Salmos 94. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos ler esta palavra maravilhosa. Já temos o início de um dia abençoado por Deus. Apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. E se gloriarão todos que praticam a iniquidade? Usem a pedaço o teu povo e aflige a tua sã. Matam a viúva e o estranheiro e o órfão tiram a vida. E dizem, o Senhor não o verá. E nem para isso atenta o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo. E vós, loucos, quando sereis sã? Aquele que fez o ouvido não o ouvirá? E o que formou o ouvirá? Aquele que arguites não castigará? E o homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece o mento dos homens, que são vaidade. Bem-aventurado é quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a lei. Para lhe darem descanso dos dias maus, até que se abra para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, quem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem se por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já me habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, O pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Aplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consoladas recriaram a minha alma. Podia acaso associar contigo o trono da iniquidade, que forja o mal tendo por texto uma lei? Acorre o pé contra a vida do justo, e condena um sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu retiro, e o meu Deus, a rocha em que me refugiei, e fará recair sobre ele a sua própria iniquidade, e os destruirá a sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Amém, que Deus os abençoe. Lembrando a todos que ainda não é inscrito no canal, se deixe o seu like, ative o sininho das notificações, e também compartilhe com todos que você conhece. Também acompanhar a leitura da palavra de Deus, e ser abençoado pelo Senhor, amém? Deus abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus nos permite.